Eu gostei muito desse jogo, por conta de que ele não perdeu a essência 2D, não perdeu a essência dos arcades. Eu joguei muito arcade com Super Street Fighter 2. Deixa eu ver se consigo dar o Shin Shoryuken dele. Eu joguei muito nos arcades, era Aduken quando o cara pulava. Então no treinamento do jogo tem muito combo, é combo até da Aduken. Você pode combinar. Juga pra frente. Só chute forte. Mas eu tenho que sair de perto aqui. Quando essa onda é esse fator X, o boneco fica com o dobro da defesa e por aí vai. Vou chamar Wolverine. Se não me engano, o Wolverine também tem um especial que ele aumenta a força. Vou tentar lembrar aqui, só pra trás e pra frente. Vamos ver se eu consigo dar um avancinho agora. Aí, consegui. É difícil. Tchau, vamos lá. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Deixe link a descrição dessegão.